AVE MARIA, TINHA QUIZINHOS DIORIA Tá fazendo o que garota, se arruma Vamos fazer um rolê pra desestressar Tô passando de horror na sua rua Todas querem ter, mas só você pode estar Escolhe o rolê, jureireu, batuba É que sua bunda enfeita, a vista pro mar É que sua bunda enfeita, a vista pro mar É que sua bunda enfeita, a vista pro mar No verão, convoca as bandida Que bebem tequila e vai até o chão No bailão, convoca as amiga Ninguém é de ninguém, vai revolar No verão, convoca as bandida Que bebem tequila e vai até o chão No bailão, convoca as amiga Ninguém é de ninguém, vai revolar AVE MARIA, TINHA QUIZINHOS DIORIA Tá fazendo o que garota, se arruma Vamos fazer um rolê pra desestressar Tô passando de horror na sua rua Todas querem ter, mas só você pode estar Escolhe o rolê, jureireu, batuba É que sua bunda enfeita, a vista pro mar É que sua bunda enfeita, a vista pro mar No verão, convoca as bandida Que bebem tequila e vai até o chão No bailão, convoca as amiga Ninguém é de ninguém, vai revolar No bailão, convoca as amiga Ninguém é de ninguém, vai revolar No bailão, convoca as amiga Ninguém é de ninguém, vai revolar No bailão, convoca as amiga Ninguém é de ninguém, vai revolver